Vários luxos, índios mais caros, jóias pelo corpo, vivendo avançado, simplesmente vida de rei Hey, hey, vou se lotar da cara do enquadro, vivendo uma vida de rei, hey Joia no corpo, me destiloso, isso eu sempre imaginei, hey Show lotado, tô sempre estrigado, colhendo tudo que plantei, hey Nada foi fácil, sempre foi ralado, mas final o que eu quis ter Menor visionário, flow imaginário, pique empresário, dentro encravejado Lobo sanguinário, de bolso forrado, cria revoltado Só não me toca que sou criminoso, goringa, psico do dedo nervoso Malandro ligeiro, sou apetitoso, e se quiser guerra, nós vai dar o troço Subindo, não pode topar de ouro, nós tá tipo shake virando jogo Palhaço fazendo ciclo, pega fogo, no final das contas, minha gang no topo, oh Hey, hey, vou se lotar da cara do enquadro, vivendo uma vida de rei, hey Joia no corpo, me destiloso, isso eu sempre imaginei, hey Show lotado, tô sempre estrigado, colhendo tudo que plantei, hey Nada foi fácil, sempre foi ralado, mas fui na luta e conquistei Nunca acreditaram em mim, não depositaram confiança em mim Na estrada da vida não vou desistir, e quem me critica vai me aplaudir Sonho de criança que não vai ter fim, eu sempre procurei o melhor pra mim Pra mim a rainha é uma vida de grimm, fumaça na mente faz tudo fluir Medalha de ouro esse ano é pra mim, vivendo do trap beat que faz gin Fumando da ganja eu não ando sozinho, o poderoso que cuida de mim Pra chegar na fama é só persistir, vou levar no peito aonde eu cresci Em Gemaranguá pra favela do Sin, não vem de lorota eu não vou te ouvir Hey, hey, vou se lotar da cara do enquadro, vivendo uma vida de rei, hey Joia no corpo, me destiloso, isso eu sempre imaginei, hey Show lotado, tô sempre estrigado, colhendo tudo que plantei, hey Nada foi fácil, sempre foi ralado, mas fui na luta e conquistei, hey Hey, vou se lotar da cara do enquadro, vivendo uma vida de rei, hey Joia no corpo, me destiloso, isso eu sempre imaginei, hey Show lotado, tô sempre estrigado, colhendo tudo que plantei, hey Nada foi fácil, sempre foi ralado, mas fui na luta e conquistei Cooperoa pra falar do ensino, você sabe o bocadro, você sabe o bane de rei